Olha só, meus amores, vamos trabalhar mais uma vez usando aqui a garrafa PET. Essa aqui é a refrigerante, chama IT, tá? Nós vamos cortar ela bem aqui assim, tá bom? Você faz só um furo, bem aqui assim, e vai tirando aqui do tamanho que você achar e que vai querer deixar o seu projeto, tá? Depois a gente tá cortando pra mais ou pra menos aqui, dessa altura aqui. Olha só, dividi aqui, gente, em duas partes, né? Olha só. Ficou dessa forma aqui pra gente vir trabalhando aqui com o nosso projeto aqui com garrafa PET, tá bom? Agora nós vamos tirar essa parte aqui, ó. Tá? Com cuidado, tira bem no pezinho aqui. Você vai tirando. Pode estar usando o estilete, tá, gente? E a gente corta aqui com a tesoura. Vamos deixar desse jeito aqui. Depois que eu cortei, ó, deixa aqui. E vou cortar aqui o EVA. E vou, vou lá, fazer desse lado aqui pra aproveitar aqui, já que tá, né, cortado. Deixa eu ver um tanto aqui. Você tem que procurar sempre aproveitar o máximo, né, do EVA. Então, eu vou marcar aqui fora. Aliás, aqui dentro, assim, ó, vai ficar um círculo. Deixa eu ver se dá pra mim fazer com esse aqui. Eu vou procurar uma tampinha. Com esse tubinho aqui, eu vou marcar uma borda aqui também. Ele já tem aqui uma marcação, que só eu vejo. Então, vai ficar todos do mesmo tamanho aqui. Vou marcando. Eu quero fazer umas bordas, uma ondinha aqui, tá? Vou marcando. Eu marquei aqui, gente, olha. Agora, eu vou cortar. Cortei, ó, esse lado aqui é liso e esse é com glitter, tá? Pra gente colar aqui o nosso projeto aqui. E vou cortar também aqui, ó, nesse mais claro. Outro maior que é esse, tá bom? Bem maior. Depois que eu cortei, eu venho aqui colar um no outro, tá? Vem colocando cola aqui. E aí Fica bem coladinho, ó. Ficou bem legal, tá? Isso aqui é uma parte pra gente tá colando aqui, ó. O nosso projeto aqui. Ó, a gente vai centralizar aqui, pra tá colando aqui o nosso artigo, né, decorativo. Eu vou passar a cola aqui, porque se eu passar aqui na pete, vai ficar vazando. Então, vai ficar como é fininha. E sustenta bem, por causa que a garrafa, ela fica embocada um pouquinho, então ela vai pregar bem aqui, tá? A gente vai esperar aqui, ó, fixar aqui. Olha só. Vou esperar aqui, ó. Fixar e vou cortar uma... Uma parte aí pra gente decorar a nossa garrafa, peraí. Eu cortei aqui uma tirinha, gente, do silicone, né, do silicone, gente, da fita com glitter. Pra gente colocar aqui, ó. A gente vem com cuidado. A gente vem com cuidado. Corta aqui o excesso. Completo aqui a colagem. Ó, pra poder ficar assim. Pra ficar mais seguro, a gente pode colocar um círculo aqui dentro também, gente. Tá? E uma tirinha também eu vou colocar aqui, ó. Pra ficar mais seguro aqui o nosso projeto e não se soltar, eu vou passar a cola aqui, ó, num círculo. E vou colocar aqui, ó, no fundo do meu projeto aqui. Pra quê? Pra fixar tanto o EVA no pote, como no fundo lá do outro EVA, pra ficar bem seguro aqui e não se soltar quando eu vim aqui utilizar o meu pote no cair, né, gente? Eu gosto de fazer bem seguro. Desse jeito aqui não vai cair, porque vai ficar um, ó, um EVA suspenso no outro, segurando o outro e vai dar super certo. Ó. Tá, ó. Eu fiz outro, ó, gente. Igual eu fiz aquela parte lá de baixo. E fiz aqui também um rolinho, pra gente fazer aqui a nossa tampa aqui, o puxador da tampa. Cortei um coraçãozinho, ó, mini. Você faz um quadrado e depois corta o coração, gente. Bem facinho. Colocar aqui em cima. Ficou assim a tampa. E olha só, a gente tem aqui um projeto pra guardar aí alguma coisa, bombons no seu quarto, olha só. Tá, ó. Assim, super legal a ideia aí. É utilizando aí a garrafinha, né, gente? Agora eu vou pegar, gente, vou tirar bem aqui assim, ó. Vou deixar três voltas. Dessa parte eu vou tirar essa, tá bom? Pronto, aqui, ó. Eu já cortei aqui, ó. Tirei essa, uma tirinha. Sobrou isso aqui da garrafa, que dá pra você guardar pra fazer outras alças, tá bom? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma caneca aí também pra vir colocando alguma coisa. É aí na sua cozinha. Rasguei meu EVA, gente, ó. Eu vou colar aqui e depois cortar. Vou passar a cola aqui, ó. Toda a minha pet. Tem que espalhar bem, tá, gente? Vem aqui com o palito e espalha bem aqui, ó. Aí você vai colar aqui. Eu acabei estragando bem aqui. A minha, ó. Você vai esperar colar aqui, ó. Pra gente cortar. Demora um pouquinho ela fixar aqui no EVA. A gente vai cortar aqui. Vou ter um papel aqui. Ó, você vai tirar aqui. Eu tinha um projeto pra enrolar, gente, essa parte aqui, mas eu acho que não vai dar certo, não. Então, eu vou tirar aqui a medida que eu vou precisar. Vou guardar isso aqui pra outra coisa, tá bom? Porque eu tava com um plano, mas não deu certo. Deixa eu ver aqui. E aí, gente, cola aqui, ó. Procura o lado que você vai querer colar. Olha só. Tem vários modelos, gente, de caneca. Se você tá vendo esse vídeo aqui e não viu os outros, tem muitas canecas que eu posto aí que é pra plantas, tá? Pra você plantar. Isso aqui é só pra colocar na cozinha com alguma coisa. Ou então aí, se você gosta de café, de chá, coloca alguma coisa. Agora eu vou cortar tirinhas pra gente decorar. Depois que você corta a tirinha, você vem aqui, ó. Passa cola. A gente vai passar a cola aqui. Deixar a emenda mais... Já colou, gente. Vou colocar mais pra cá um pouquinho. Pra não ficar a emenda bem... Você vem aqui, colocando aqui. E é bom porque aqui vai sustentar mais ainda aqui, essa parte aqui. Da alça, ó. Que você passa por cima de novo. Porque aí a gente vai ter mais sustentação aqui. Na nossa alça aqui, a asa da xícara. Não sei como você chama aí. Passa cola bastante aqui. De um jeito que dê pra colar tudo bem direitinho. E não ficar fácil de sair, ó. Vai pregando. Eu vou passar a outra aqui embaixo. Olha só, gente. Já ficou desse jeito aí. Eu tenho aqui esse lacinho. Feito também aqui com o EVA. Aí vou colar aí também na nossa xícara. Pra dar mais um detalhe aí, feminino. Na nossa xícara. Você pode estar colando ele do jeito que você quiser. Eu vou colar o meu assim, ó. Pra dar mais um detalhe. Você pode estar usando essa xícara aí. Que quem gosta de chá, ou de café, ou de leite. Pode estar usando aí pra colocar até bijuterias também. Olha só. Temos aqui os nossos dois projetos aqui. Com a garrafa pet, tá, gente? E olha só, meus amores. Tá pronto aí os dois projetos. Criado com garrafa pet. Gente, bem fácil e simples de fazer. Você vem aí ocupando seu tempo. Ocupando sua mente. Não deixando a mente livre pra pensamentos ruins. E criando aí alguma coisa com as garrafinhas e EVA, gente. Com EVA você pode estar aí fazendo muitas peças legais aí. Olha só. E você pode estar usando, gente, aí pra colocar bombons, suas bijuterias do dia a dia e qualquer outra coisa que você quiser, né, gente? E é isso aí. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Deixa aquele like aí pra mim. E faz também, gente. Posta lá no Instagram também, tá? Pra mim ver a ideia de vocês, tá? Bem fácil e simples, gente, de fazer. Mas eu amei, tá? E espero que vocês também tenham gostado aí da nossa reutilização. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.